De volta aqui com Bem Assim, agora a gente vai conferir uma matéria, gente, do Viderlan Araújo. É o seguinte, tá? Olha só. Viderlan Araújo traz mais informações sobre agora um novo projeto, de que uma porcentagem das multas, elas vão ser encaminhadas para a construção, né, de ciclovias aqui em Maceió. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria. E foi aprovada no Senado uma medida que coloca uma participação maior de todos os DETRANS do Brasil numa condição em construir ciclovias. Em cada multa, cerca de 15% será destinado para a construção de ciclovias. Nós vamos saber a respeito desse assunto, como será aplicado no DETRAN aqui em Alagoas, com o diretor-presidente Antônio Carlos Gouveia. Cacá, muito obrigado por nos receber. Eu gostaria que você falasse como é que será aplicado, se já existe projetos, inclusive, para que essa medida possa ser cumprida aqui em Alagoas. Bom dia. Cumprimentar os alagoanos, a todos que fazem a TV Mais, dizer que o DETRAN de Alagoas tem como propósito simplificar a vida do condutor e, através de um instituto chamado Segmento 7, nós já estamos norteando com a Secretaria da Fazenda a devolução desse dinheiro das multas, inclusive para os municípios onde elas são aplicadas. Desde 2015, que nós já estamos fazendo e utilizando parte dos recursos das multas para as campanhas publicitárias, no sentimento e no sentido de reduzir necessariamente aquilo que a gente chama de acidentabilidade. Isso é mais uma regra agora, porque quem faz o trânsito? É o ciclista, é o pedestre, é o motociclista. Então, todos juntos, irmanados, é que tem que ter, na verdade, o respeito do espaço. E a ciclovia é uma necessidade premente, porque quando vemos, vemos tombados ciclistas, ciclistas frutos da irresponsabilidade do carro, que sempre tem uma vinculação de situações que priorizam, digamos assim, o espaço público nessa via de circulação. Por isso, que foi uma medida acertadíssima e o DETRAN de Alagoas já está com isso tudo composto para implantar, assim que possa sistematizar, digamos assim, e a partir do próximo ano, janeiro no máximo, isso já vai estar sendo funcionando de forma normal, através de uma situação que a gente chama de Segmento 7, para que, automaticamente, ao essa multa cair nos cofres públicos, já segregue diretamente o município que possa ser multado ou que possa ter recebido, digamos assim, aquela autuação, ele já receba esse dinheiro de forma rápida e também aplique naquela ciclovia que prescinde somente da estrutura do DETRAN. Agora, naturalmente, como você bem colocou, Cacá, é importante. O DETRAN vai fazer o papel dele, mas que tenha projetos para que esse recurso seja muito bem aplicado na construção dessas ciclovias, necessariamente. O desperdício de milhares e milhares de recursos que são devolvidos para a União, fruto da inoperância, da falta de projetos, é o que reside hoje como uma referência nesse país e é um absurdo. Por isso que trabalhar de uma forma proativa é ter um olhar, mas ter um olhar também preventivo para aquilo que a gente sempre luta, que é a redução da acidentabilidade. E mudar conceitos de comportamento, onde se cria uma ciclovia, respeitando o próprio condutor do veículo, o ciclista, isso gera o quê? Salva-vidas. Isso gera respeito, isso gera responsabilidade e é uma medida acertada porque esse recurso vai ser empregado da melhor forma possível, sempre na busca de mudança de comportamento e salva-vidas. Foi aprovada no mês passado essa medida. Como nós, você também tem um papel de cidadão, Cacá, e está colocando o seu posicionamento, mas como nós poderemos ajudar fiscalizando, por exemplo, esse tipo de situação? Tudo hoje tem um portal da transparência. Então, os DETRANs do país inteiro, o próprio site do governo, tem que segregar e a gente está criando um mecanismo de que essa receita fique escancarada para que a população, ao cessar o site do DETRAN, não só o site do governo do estado no portal da transparência, possa aclarar o conceito dessa aplicação e ter a certeza de que esse recurso está sendo aplicado da melhor forma possível. Antônio Carlos Gouveia, diretor-presidente do DETRAN, conversando conosco, 15% das multas agora em que os DETRANs de todo o Brasil participam dessa linha de devolução desse recurso em 15% para a construção de ciclovia, o que dá uma ideia muito maior nas cidades de mobilidade urbana e que também deixa a Lagoas nesse parâmetro, diante do trabalho que está sendo desenvolvido pelo DETRAN, um trabalho que só cresce com várias ações sendo realizadas, entre elas voltadas para a mobilidade, para a conscientização e para o disciplinarmento dos condutores, e que naturalmente os pedestres, os ciclistas, toda a sociedade de uma maneira geral, deve viver em harmonia, cada um respeitando o seu espaço. Imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Muito legal, né? Gostei muito aí dessa iniciativa do DETRAN. Então você agora já sabe que se você for mudado, se você cometiu alguma irregularidade, 15% aí do valor que você pagar vai ser investido em ciclovias, isso vai ajudar bastante os usuários da bicicleta. Olha só, pessoal, muito obrigada pela sua companhia. Estamos encerrando agora mais um programa Bem Assim. Quero te fazer o convite para amanhã estarmos juntos de novo, tá? 9h30 da manhã tem mais programa Bem Assim Sim comigo, tá? E eu estou esperando você, ok? Um grande beijo, uma maravilhosa terça-feira aí para você. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho